Na altura vemos pelas imagens que já começam a sair os tripulantes deste avião, estamos a ver já Jorge Jesus, também ele que está a sair do avião, acompanhado da respectiva equipa técnica e de Luís Filipe Vieira, este jato privado de luxo que transportou durante 11 horas a equipa técnica encabeçada por Jorge Jesus, ele que vai ser o próximo técnico do Benfica, já vimos nas imagens do André Germano a saída.